Olá pessoal, eu sou o Claudio Mendes. Hoje nós vamos fazer um vídeo comparativo entre o Toyota GR Corolla 2024 e o Honda Civic Tapewear 2024. Por dentro e por fora automóveis é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal, vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O GR Corolla 2024 chega nas versões Core e Circuito e pode ser comprado nas cores branco, preto, vermelho ou cinza escuro. O novo Honda Civic Tapewear pode ser comprado nas cores azul, vermelho, preto ou branco. O GR Corolla 2024 chega com motor 1.6. É um turbo compressor de 3 cilindros com 304 cv de potência e 37,7 kgfm de torque. Este motor faz em média 8,7 km por litro na cidade e 11,1 km na estrada. Acelera de 0 a 100 km em 5,5 segundos e tem uma velocidade máxima de 230 km por hora, sempre com gasolina. O novo Honda Civic Tapewear chega com motor 2.0. É um turbo compressor de 4 cilindros. Este motor tem 297 cv de potência e 42,8 kgfm de torque. Faz em média 8,8 km por litro na cidade e 11,1 km na estrada, sempre com gasolina. Acelera de 0 a 100 km em 5,4 segundos e tem uma velocidade máxima de 275 km por hora. As medidas do GR Corolla 2024 são comprimento 4,40 m, entre eixos 2,64 m, largura 1,85 m, altura 1,47 m. Tem um tanque de combustível para 50 litros e a capacidade do porta-malas é para 450 litros. Altura mínima do solo 120 mm, vem com freios a disco nas 4 rodas, rodas de 18 polegadas, transmissão manual de 6 marchas, direção elétrica. As medidas do novo Honda Civic Tapewear são comprimento 4,59 m, entre eixos 2,73 m, largura 1,89 m, altura 1,40 m. Tem um tanque de combustível para 47 litros e a capacidade do porta-malas é para 337 litros. Altura mínima do solo 123 mm, vem com freio a disco nas 4 rodas, rodas de 19 polegadas, transmissão manual de 6 velocidades, direção elétrica, tração dianteira. Os principais itens de série E do Toyota GR Corolla 2024 são acabamento do volante em couro na cor preta, Acabamento interno com partes revestidas em couro, material sintético preto, antena tipo Cherky, espelotoso externo elétrico com pisca integrado, maçanetas externas na cor do carro, painel central com acabamento black piano, pedaleiras em alumínio, teto em fibra de carbono, Spoiler traseiro, ar-condicionado LCD automático de 2 zonas, banco do motorista com regulagem para 6 ajustes, altura, distância e inclinação, banco do passageiro dianteiro com regulagem manual para 4 ajustes, banco traseiro bipartido, chave presencial, coluna de direção com regulagem de altura e profundidade, computador de bordo com visão multifunção, tela TFT de 12,3 polegadas de alta resolução, espelotoso externo com função TIT-DOM, alerta de ponto cego, headwap display, lanterna dianteira com luz de una DRL, lanterna traseira exclusiva em LED, modo de seleção de tração dianteira traseira, radar dinâmico de controle de cruzeiro, sistema de partida por botão sem chave, sistema de destravamento das portas por sensor na chave, vidros eletro dianteiros e traseiros, volantes com controle de áudio, computador de bordo, função TSS, airbags de joelho frontal, lateral e de cortina, alerta de ponto cego, assistente de pré-colisão frontal, com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática, com detecção de automóveis, pedestre e ciclista, assistente partida em rampa, controle de cruzeiro por radar dinâmico, controle eletrônico de estabilidade e de tração, farol auto-automático, farol de neblina dianteiro em LED, freios ABS-BAS-EBD, sistema de alarme perimétrico e volumétrico, sistema de assistência ao arranque em subida, sistema de assistência de permanência em faixa e isofix. Os principais itens de série Air do novo Honda Civic Tapewear são Alarme de segurança com imobilizador, freio com sistema ABS-EBD, anti-locking, braking system, electronic brake distribution, sistema de freio anti-bloqueio, distribuição eletrônica de freio, assistente de frenagem de emergência, assistente de tração e de estabilidade, assistente de partida em aclive, sistema de luzes de emergência, airbags pontais, laterais, de cortina, joelho, motorista e passageiro, cinto de segurança de três pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes, cinto de segurança de anteiros com regulagem de altura, sistema de pré-tercionamento, lembrete de afivelamento de cinto de segurança para todos os ocupantes, câmera de ré com linhas, guias dinâmicas e multivisão, sensor de pressão de pneus, sistema que auxilia o motorista a manter uma distância segura em relação ao veículo detectado à sua frente, sistema de acionamento dos freios ao detectar um possível colisão frontal com objeto, sistema de permanência em faixa, sistema de mitigação de invasão de pista, ajuste automático do farol, lanterna traseira em LED, conjunto óptico DRL em LED, luz de rodagem diuna, limpador do parabrisa com sensor de chuva e lavadores integrados, antena tipo tubarão, faróis full LED com acionamento automático, sensor crepuscular, chave com função Smart Key, com controle remoto, abertura e fechamento dos vidros, travamento e destravamento das portas e sensor de aproximação na chave, escapamento central com saída tripla, aerofólio com fixação em base de alumínio, acabamento em preto brilhante, capu em alumínio, espertozores com repetidores em LED e rebatimento automático, ajuste automático da altura dos faróis, luz da placa em LED, central multimídia com tela de 9 polegadas, com interface para smartphone Apple CarPlay Android Auto, sistema de som Premium Bose com 12 alto-falantes, pedaleiras esportivas, controle sonoro ativo, My Honda Connect, painel digital TFT de 10,2 polegadas de alta resolução, carregador por indução para smartphone, seleção de modo de condução Comfort Sport individual, indicador de troca de marchas integrado, exclusivo modo R, ar-condicionado digital com função de ajuste automático de temperatura de duas zonas, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro com aviso sonoro e luminoso, botão de travamento das portas motorista e passageiro com travamento automático de velocidade, vidros elétricos frontais com função de subida automático dos vidros com um toque, chave de certo OneTouch, pisca três vezes com um toque, coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, desligamento automático dos faróis, tomada de 12 volts dianteiras, porta-luvas com iluminação e amortecimento, quebra-sal com iluminação e espelho de vaidade, abertura elétrica do bocal de abastecimento, espelho e traseiro eletrocrômico, botão para partida do motor, banco traseiro bipartido com porta-copos 60x40, volantes com revestimento em tecido, banco dianteiro esportivo tipo concha com acabamento em tecido, alavanca do câmbio em alumínio, Bluetooth para ligações com comandos de voz, entrada USB duas dianteiras e freio de estacionamento eletrônico com função brake hold. O Toyota GR Corolla 2024 versão core sai a partir de 416.990 reais. Já a versão circuit sai a partir de 461.990 reais. O novo Honda Civic Tapewear sai a partir de 429.900 reais. Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito deste comparativo entre o Toyota GR Corolla 2024 e o Honda Civic Tapewear 2024. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha deste comparativo. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão!